Fala pessoal do canal Mundo ao Limite, tudo certo com vocês? John aqui para mais um vídeo diretamente da França Hoje eu vou compartilhar com vocês minha missão aqui É passar para vocês, como em apenas dois meses morando na França Eu já falo francês, sem dúvida que algumas pessoas lá no meu Instagram Têm me perguntado e a gente conversa bastante com o lá Se você ainda não me segue, arroba John viajou Vai estar aqui abaixo do vídeo, aqui no canal do Youtube também Então minha missão de hoje é essa Quatro formas, quatro maneiras que eu utilizei para falar francês bem Falar francês bem em apenas dois meses Claro, ainda não sou fluente, mas já consigo me comunicar bem E eu quero compartilhar com vocês hoje Se você ainda não me conhece, te convido a seguir, se inscrever aqui no canal Compartilho minha história aqui na França Como migrar para a França e também, em breve, para outros países também Então essa é a nossa missão Estamos juntos Assiste o vídeo até o final e no final vou dar a dica mais importante A dica mais importante, além dessas quatro técnicas que eu utilizei aí Onde de fato que eu foquei, eu foquei em que? Para em apenas dois meses eu estar falando francês Então no final do vídeo é a dica mais importante assistir até o final É nóis Ah, estou chegando no trabalho E esse vídeo vai ser finalizado mais tarde Agora é isso Fui Quando eu saí do Brasil para vir para a França Eu já vim para cá Já foi da corrente de uma situação que tinha acontecido Que eu já ia para outro país e não deu certo e eu acabei vindo para a França Só que a França em nenhum momento Na época era uma opção A gente passou a conhecer a França pesquisando outra alternativa Só que nisso, da data que a gente decidiu vir para a França Até a gente chegar aqui na França Praticamente assim, um mês A gente decidiu vir para a França e a gente estava aqui E eu nunca, nunca Ouvi o francês na minha vida Eu nunca tinha ouvido o francês na minha vida Nunca Nunca Nem em jornal eu tinha ouvido o francês Entendeu? Então assim Foi uma situação de extrema distância da língua De nenhuma, exatamente nenhuma noção Então quando a gente passou Quando a gente decidiu que vinha Óbvio, eu comecei a estudar de maneira errada Então eu comecei a estudar pelo Duolingo Eu foquei no Duolingo Vi alguns vídeos em canais de Youtube Não vou citar aqui Mas estudei pelo Duolingo Só que cara Para mim, na minha cabeça não estava entrando Na minha cabeça não estava entrando E com pouco tempo ali de estudo Eu tomei uma decisão Eu falei não Eu não vou mais estudar Não vou mais estudar Eu já vou para lá mesmo Então eu vou estudar Eu vou aprender na imersão Eu vou aprender na prática Não preciso estudar não Eu vou aprender na prática Essa é a minha cabeça Já a minha esposa Ela pegou o Duolingo ali com garra mesmo E falou Isso aqui vai entrar na minha cabeça O Duolingo Não sei se vocês já utilizaram Ele funciona meio que como um campeonato ali dentro Você compete com outros usuários de dentro da plataforma E ali você tem as competições de acordo com a categoria Aí você vai subindo de nível E você vai competindo Quanto mais horas dedicadas Você vai fazendo ali Para fazer as lições E acertos e tal Você vai ganhando pontos Você vai somando Você vai subindo no ranking Minha esposa ficava de noite ali De noite Estudando pelo Duolingo A gente já tinha vendido a nossa empresa Porque a gente já ia para outro lugar E também não deu certo Já tinha vendido a nossa empresa Então a gente estava disponível o dia inteiro para estudar O dia inteiro E aí ela estava no Duolingo E eu já tinha desistido Porque para mim não estava funcionando E eu falei para ela Pô, não estuda só pelo Duolingo não Eu encontrei esses outros caminhos aqui Agora eu já vi que está dando certo para mim Estuda por isso aqui também Que está dando certo Aí ela falou Não, para mim Duolingo está dando certo E eu não quero estudar para outro lugar Eu falei, não, beleza Respeito, né Se ela está dizendo Que bom que está dando certo para ela Para mim não deu Mas para ela deu Que beleza Porque também Cada um funciona de uma maneira, né pessoal Ela falou Olha, para mim está dando muito certo Eu estou aprendendo muito Eu falei, não, show de bola Então mantenha aí Eu vou fazer por aqui Chegando a França Ela ficou o mês inteiro Eu comecei a estudar mesmo o francês É Faltando uma semana para chegar aqui Foi quando eu fui pesquisando a mais E fui encontrando algumas coisas que funcionavam E aí encontrei Algumas coisas que funcionavam Depois que eu cheguei aqui Encontrei mais um Mas Foi isso aí Cheguei aqui Com um mês Com uma semana de estudo Uma semaninha ali de estudo Eu cheguei aqui já Pouquíssimo Pouquíssimo, pessoal Para pedir informação De repente De uma estação Para pedir água Entendeu? Coisinha básica Que eu já cheguei Um pouquinho falando E minha esposa Nada Nada, nada, nada Ela conseguiu aprender O que a palavra significava Mas quando ela ia conversar Ela não conseguia colocar As palavras Que precisavam ser inseridas Num contexto E ter ali uma conversa Não conseguiu Até hoje Ela não conseguiu Porque agora também Já começou a correria do trabalho Daqui a pouco Eu vou falar sobre isso E eu cheguei pensando Que ia aprender mais Pela imersão Mas que bom Que eu comecei Pelo caminho E depois foi dando certo Para mim Então Do link para mim Não resolveu Então o primeiro caminho Que eu encontrei Que eu vi Que deu certo Para mim Foi o podcast Da Fluency Academy Na versão francesa Eles também tem a versão em inglês Eu não estudei por eles Em inglês Não sei dizer como é Mas sei que a versão francês É um podcast gratuito Tem no Spotify Funcionou muito bem para mim Então eu estudei por eles Estou estudando até hoje por eles Está dando muito certo Para mim Mas eu não utilizo só Um meio de estudo Então é um meio gratuito É muito bom Para praticar meu listening Porque através do listening Você vai entender O que a pessoa Está falando ali Para vocês Então eu indico fortemente Vou deixar o link Aqui na descrição Não sei se consegui Colocar o link do Spotify Se eu conseguir Vou deixar Se não Pesquisa lá Fluency Academy É francês O segundo método Que eu estou utilizando E que é totalmente diferente Do Duolingo É um aplicativo Chamado Babel Eu conheci esse aplicativo Depois que eu cheguei na França Eu conheci uma polonesa Que fala sete línguas Sete línguas Meu amigo Não é brincadeira Inclusive ela fala português Mas Ela me indicou O Babel Ela disse que é por ele Que ela Aprende Os outros idiomas Eu passei a utilizar Inclusive Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Porque o Babel Ele não tem Opção gratuita É só paga Não tem Só que para mim Eu achei barato Demais até Porque vamos lá Quando você começa A querer vir para a França Dependendo de qual país Você seja Você vai Começar a pesquisar E tal Entrar em grupos E Entrar em outros canais E você vai ver Que em todo lugar Que você entra Lá Referente a França De países De pessoal Que é do país português Tem lá Professores Particulares Oferecendo aula de francês Aí quando você vai ver É uma hora É uma hora De aula por semana Você vai pagar 100 euros 200 euros De 100 a 200 euros Por mês Para uma hora De aula por semana Vai dar um total De quatro horas De aulas mensais Você não vai aprender Praticamente nada Porque não se estuda Quatro horas Para aprender muita coisa Então Esse é o meu ponto de vista Tá? Quem pensa diferente Também respeita Então Pelo Babel Além de eu ter Toda a metodologia De ensino deles Eu também tenho Professores particulares Pelo Babel Professores particulares Eu paguei 159 Por Seis meses E A polonesa Me indicou Como ela me indicou Eu ganhei mais Três meses de grátis Eu tenho nove meses Por nove meses Não é Por mês É por nove meses Eu paguei 159 reais Tá? Então eu vou deixar Um link de indicação Para você aqui Abaixo do vídeo Se você quiser fazer Sua inscrição no Babel Se você for dividir 159 Por Dividido por nove Vai dar bem pouquinho Nem vou fazer o calco Então eu acho Que vale muito a pena E aí pessoal Por um bom tempo Fiquei estudando Pela Pelo podcast Depois eu conheci Esse curso Da Babel Pela Babel Comecei a fazer a Babel E Depois eu também Conheci o curso Do Mário Vergara Versão francês É O curso Gratuito Não é curso É o canal Gratuito Aqui no Youtube Comecei a estudar Por ele também Então são Aí são dois canais Gratuitos Caso você Não tenha dinheiro No momento Não queira pagar Enfim Tem dois canais Gratuitos E tem Um meio Também pago E recentemente Também eu conheci Um curso de francês Que agora eu esqueci Porque eu estou gravando o vídeo Mas eu vou deixar O link desse curso de francês Aqui na descrição E aí eu unifiquei o estudo de francês Também é um valor bem baratinho Que eu paguei Mas eu não lembro Agora Porque agora Como eu estou ganhando dinheiro E eu paguei em real Porque o curso Estava em real Aí eu Nem lembro mais Mas enfim Então eu vou deixar com vocês aí Quatro meios de estudo Então depois Unificando tudo isso Com dois meios aqui na França Vou dizer pra vocês Meu nível é outro E se eu pudesse Voltar atrás E soubesse Que o país França Era um país De oportunidade E tal Eu já teria tomado a decisão De vir pra cá Um pouco antes E já teria tomado a decisão De começar a estudar francês É antes Eu Hoje Eu não indico Eu não indico Tá O Chalinho tá querendo brincar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá pro pessoal do Youtube Lhe conhecer Vem Ó pessoal do Youtube Enquanto eu tava gravando o vídeo Esse cachorrinho safado Tava ali puxando a caminha Querendo brincar comigo Eu já tô indo brincar Tá Deixa eu só terminar De gravar o vídeo Rapaz Então pessoal Pra terminar o vídeo Hoje Eu não indicaria A pessoa vir pra França Falando zero francês Eu não indicaria Apesar de Se você não souber falar francês Você consegue arrumar trabalho Consegue Conheço muita gente que consegue Eu consegui Entendeu Eu consegui trabalho Sem falar português Só que assim Cada vez mais A concorrência vai aumentando E você E você assim Se você não fala nenhum idioma Só o português Você vai trabalhar Só pra quem Fala português Só que você tá na França Então Reduz muito O leque De oportunidades Se você falar O inglês Aí já aumenta um pouco E se você falar O francês Aí não tem limite Você consegue trabalhar Em qualquer lugar Da França Em qualquer Área Que você consiga atuar E seja um bom profissional Então Isso abre Muita oportunidade Entendeu Então assim Se você já sabe Que você tá vindo pra França Estude francês Estuda da maneira Que eu te indiquei Tenta pelo menos Porque eu tenho certeza Que vai te ajudar E você não vai chegar Aqui na França Falando nada Falando zero Entendeu E vai por mim Eu conheço pessoas Que tá morando na França Há dois anos E não fala francês Não fala francês Porque se você pensar Como eu pensei lá no começo De falar Eu vou aprender com a imersão Não é bem assim que funciona Porque geralmente Quando você vem pra cá E você trabalha Com pessoas Que falam português Você acaba ficando Bitolado ali Naquele trabalho Você não aprende o francês Porque você só trabalha Com pessoas falando português E ou você fica preso ali Naquele trabalho Sem muitas oportunidades Ou futuramente Se você não aprendeu o francês Quando você for demitido Daquele trabalho Que você vai procurar outro Então é muito difícil Ter muitas oportunidades boas Pra quem só fala português Aparece Muitas vezes Deus abre as portas Aparece Mas No geral Você não vai pegar oportunidades Que A maioria dos franceses Estão procurando Você vai pegar oportunidades Que o francês não quer Na maioria dos casos E aí é quando vem Os imigrantes E tudo mais Então Falar francês é importante Apesar de você conseguir trabalho Mesmo sem falar o francês Não estou falando isso Pra te desmotivar Mas sim pra te incentivar A vir pra cá Estudar o francês E vir pelo menos Falar no básico Quero que você não pague Pelo menos Da metodologia Que eu paguei Os dois cursos Mas faz pelo menos Do Spotify E os dois canais Que eu te indiquei Aqui no Youtube Beleza? Tenho certeza Que vai ajudar um pouco Vocês aí E no mínimo Com o francês básico Se vocês focarem Vocês vão chegar aqui Beleza pessoal? Então é isso Agora Se puder Faz os cursos pagos Porque eles tem metodologia Então é bem mais eficiente Você não vai pegar Fragmento de estudo Você vai pegar A metodologia Aplicada E já entregue Por completo Pra vocês Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Dá tchau Tchau pessoal Vamos brincar Vamos brincar agora Vamos É isso aí Vamos brincar Vamos Vamos brincar Vamos Olha só Então eu falei pra vocês As quatro metodologias Que eu utilizei E esqueci de falar Onde foi que eu foquei Então a chave de ouro É o que eu posso dizer Pra vocês Que é o que dá certo É o seguinte Foquem em falar E em ouvir E não foquem em escrever Quando você aprende Português Falar português Quando você é criança Você primeiro aprende gramática Pra depois falar Não Você já aprende a falar Depois você vai aprender a escrever Então é isso que eu indico pra você Foquem em falar Foquem em ouvir Depois Foquem em escrever Quando você já estiver aqui na França É isso que vai funcionar pra você Beleza pessoal? Olha só Eu sei que muita gente Não vai assistir o vídeo até aqui Então se você tá até aqui Manda Bota um comentário aqui Pra eu saber Que você assistiu até o final E assim Cheguei até o fim E eu vou deixar vocês Vou finalizar o vídeo Com essa vista Olha essa vista Lindo demais Então é isso pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo Fui